Um mês após a implantação de uma oficina de mecânica automotiva no município de Novo Gama, o Senai abre outro polo para a qualificação de profissionais no entorno do Distrito Federal, dessa vez em Valparaíso de Goiás. A nova unidade faz parte de ação desenvolvida em parceria com a Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania para promover a geração de emprego e renda. A previsão é de capacitar, durante dois anos, cerca de 900 novos profissionais em cursos gratuitos nas áreas de vestuário, eletricista automotivo e marceneiro. Para nós é um orgulho ter mais um núcleo do Senai aqui, porque nós vemos aqui que a população reconhece a importância do trabalho da FIEG, do SESI, do Senai, na formação de mão de obra, na formação de mão de obra qualificada para a indústria e aqui nós estamos fazendo o papel que nos cabe, que as indústrias nos pagam e as indústrias são os nossos clientes, para que a gente forme cidadãos melhores, pessoas prontas para o mercado de trabalho, que possam empreender nas suas cidades, que possam estar cada vez mais fixas no local de sua residência, gerando emprego e renda. E esse é o nosso objetivo aqui. É com muita alegria que nós comparecemos aqui em Valparaíso nessa manhã para estartar essa ação conjunta da Federação, através do Senai com a Prefeitura, qualificando cerca de 900 pessoas. São 60 turmas, é muita gente, em segmentos estratégicos, entendeu? Nessa região. Trouxemos o Senai até Valparaíso para que a gente possa capacitar a mão de obra local e, em função disso, ofertar para as indústrias, para de serviço aqui, pessoas capacitadas e formadas pelo Senai. Valparaíso está dando a oportunidade a essas pessoas através do SES e do Senai. Então, estou muito feliz porque isso nós vamos contribuir diretamente com o cidadão que, a partir de agora, em Valparaíso, ele tem a oportunidade de se qualificar no Senai. Esse núcleo aqui vai gerar riqueza para a cidade, o crescimento com a mão de obra qualificada, com mais indústria na nossa cidade e, também, quem vai ganhar é a cidade que terá muito mais arrecadação. Eu vim fazer o curso do Senai e que eu preciso de me profissionalizar. Por quê? Eu tenho oficina mecânica e terceirizo o meu trabalho de elétrica. E por que não eu mesma fazer isso no carro do meu cliente? Porque eu largar o meu trabalho na parte da manhã, ter que pagar uma pessoa, ou que seja, para tomar de conta, ficar no meu lugar para eu estar aqui, e isso nós estamos, como se diz assim, valorizando o nosso trabalho e o Senai que tem nos dado essa oportunidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti